A partir do dia 1º de dezembro, o Hospital São Lucas de Garça, mantido pela Irmandade Santa Casa, será administrado pela Organização Social de Saúde, ou seja, a iniciativa privada. Todos os funcionários serão demitidos e serão recontratados por essa organização. O hospital está sob intervenção desde setembro do ano passado e atolado em dívidas. Em Assembleia, a maioria dos colaboradores aprovou a mudança. Os direitos trabalhistas serão parcelados. Nós fizemos uma Assembleia, onde a gente teve a presença de 200 funcionários, onde hoje a gente tem 280 funcionários aqui trabalhando na instituição, tanto na parte hospitalar quanto na média complexidade. Então a gente teve uma participação de 200 funcionários e a gente teve 174 funcionários aceitando essa proposta, esse acordo feito pela Irmandade. Há décadas, o Hospital São Lucas de Garça vive uma situação caótica. Salários atrasados, rescisões não pagas, problema com fornecedores. E funcionava apenas com 30% da capacidade. Após a intervenção, foi feita uma auditoria que identificou a dívida milionária. Com a medida, o problema foi dividido em dois. O primeiro deles é o funcionamento do hospital e o pagamento dos funcionários, que vai ficar com esta organização. O segundo é o pagamento dos 27 milhões de reais em dívidas, que serão negociadas através da diretoria do hospital. O principal credor é a União. O atual interventor diz que a certidão negativa de débitos atual termina em janeiro. A partir daí, o São Lucas não poderia receber nenhum repasso de verba pública e fecharia as portas. Nós temos uma certidão que ela vence em fevereiro. O Hospital São Lucas vai manter os diretores, vai ter o conselho, vai ser normal. E nós temos que administrar essa dívida. Como eu não sei. É mais ou menos assim, conservar o cabrito vivo sem matar a onça de fome. Nós temos que lutar. A unidade de saúde tem 80 leitos, mas nenhuma UTI. Se chegasse a fechar as portas, haveria sobrecarga no Hospital das Clínicas de Marília, para onde os pacientes seriam remanejados. Segundo o prefeito da cidade, a solução é de longo prazo e deve aumentar a oferta de atendimento. Qual é o grande compromisso também da Irmandade? Criar situações onde o hospital não encerre as suas atividades e, consequentemente, viabilize que um novo prestador possa admitir essas pessoas para não causar desemprego e, consequentemente, poder dar continuidade na prestação do serviço com um forte objetivo de evolução, de necessidade de colocar o nosso hospital, que é um hospital de referência para uma micro região, ele é referência em média complexidade e o que nós precisamos é resgatar essa potencialidade. E a proposta que vem desse novo operador é justamente num ambiente mais organizado, ele poder preservar não só os serviços que nós temos hoje, mas trazer muito mais qualidade, eficiência e, consequentemente, ser referência para outros municípios dentro das especialidades que contemplam a média complexidade. e, consequentemente, ser referência para o nosso hospital,